Música Boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Nova York e fez nesta manhã o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Como é tradição, há quase 70 anos, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar no evento que reúne os chefes de Estado dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas. A repórter Paola de Horti acompanhou o discurso do presidente. Nesse discurso ele destacou alguns temas centrais para a agenda internacional, entre eles direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento e paz e segurança. Em paz e segurança, por exemplo, o presidente mencionou o programa nuclear da Coreia do Norte, ele condenou esse programa e também falou sobre o tratado para a proibição de armas nucleares que será ratificado amanhã pelo Brasil. Esse tratado que foi proposto pelo Brasil e que precisa da ratificação de pelo menos 50 países para entrar em vigor. Ele também mencionou questões de meio ambiente, como por exemplo a diminuição do desmatamento na Amazônia e também questões de desenvolvimento. O presidente também falou sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos ver um trecho do discurso. Neste momento da história, de tão marcados traços, de incerteza e instabilidade, necessitamos de mais diplomacia e negociação, nunca menos. De mais multilateralismo e diálogo, nunca menos. Certamente necessitamos de mais ONU e de uma ONU que tenha cada vez mais legitimidade e eficácia. Não por outra razão, sustentamos ao lado de tantos outros países o imperativo de reformar as Nações Unidas. É particularmente necessário ampliar o Conselho de Segurança para ajustá-lo às realidades do século XXI. E o Ministério da Educação abriu inscrições para 35 mil vagas remanescentes do FIES referentes ao segundo semestre de 2017. Podem concorrer estudantes que tenham participado de alguma edição do Enem desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e tirado mais do que zero na redação. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Os estudantes do Bolsa Família estão mostrando que lugar de criança é na escola. A frequência dos alunos foi a segunda melhor já registrada neste ano. E o acompanhamento da saúde dos beneficiários já chega a mais de 8 milhões de famílias. Só em 2017, a fila de espera do programa foi zerada quatro vezes e atende cada vez mais brasileiros. Mãe de duas filhas, Rogéria é a única fonte de sustento em casa. Com o marido desempregado, a cuidadora de idosos de Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conta com o benefício do programa Bolsa Família para garantir a educação dos filhos. Se eu não estivesse recebendo Bolsa Família, nós passamos por outras privações. Mas para garantir o benefício, Rogéria sabe que é preciso cumprir algumas exigências. Tem que ter a solidariedade no colégio, tem que fazer a pesagem no posto, as vacinas têm que estar em dia. O programa atende quase 50 milhões de pessoas. Desses, mais de 15 milhões são crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos. Nos meses de junho e julho deste ano, o MEC registrou a frequência escolar de praticamente 88% dos estudantes beneficiários e comprovou que mais de 13 milhões estão dentro da escola. Esse é o melhor índice desde 2014. A gente tem feito um trabalho muito próximo com 50 mil profissionais da rede estadual e municipal que fazem esse acompanhamento no nível local, do registro, da frequência e dos motivos do abandono, da ausência do aluno, da evasão. Nós temos também feito um trabalho de sensibilização para entender a importância desse trabalho do registro, que não é simplesmente uma frequência ou uma ausência, uma evasão. É porque nós precisamos buscar esses alunos para a escola. A saúde também tem avanços. Das quase 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, mais de 8 milhões foram atendidas de perto por equipes de saúde. O agente de saúde que vai na casa pesar e medir as crianças e verificar a cabineira, ela não olha só a criança, ela olha a família toda. Ela olha se tem um idoso que está precisando de atenção, outras políticas do Ministério de Saúde que sejam direcionadas a públicos da família. Então ela acaba levando o serviço de saúde para as outras pessoas. A data do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos foi adiada. A prova, que seria no dia 22 de outubro, agora será aplicada em 19 de novembro. A mudança foi por conta de um atraso em uma das fases da licitação, que impediu a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma previsto. Com a mudança de data, a abertura dos portões e o início dos exames, foram adiados em uma hora por causa do horário de verão. O Enseja é uma chance para as pessoas que não formaram na idade certa terem o diploma do Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Todas as informações estão em portal.inep.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.